A cesta básica, hein? Ficou 2% mais cara no mês de dezembro aqui em Londrina. A farinha de trigo e a batata foram as vilãs desta vez. O preço da cesta básica em Londrina no mês de dezembro foi de R$ 587,34. O levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná apontou que dos 13 produtos que compõem a pesquisa, sete tiveram aumento e puxaram os preços para cima, com alta de 2,7% com relação a novembro, quando o preço da cesta básica foi de R$ 575,42. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 30 de dezembro em 11 redes de supermercados de Londrina. O principal vilão foi a farinha de trigo, que teve aumento de 70,01%. A batata também ficou bem mais cara, com alta de 51,8%. Seguida do tomate, 22,2% e da banana, 21,4%. O arroz subiu 6,4%. O açúcar, 2,8% e o pão, 2,1%. Se por um lado a farinha e mais seis produtos puxaram os preços para cima, outros seis itens acabaram ajudando para que a cesta básica não ficasse ainda mais cara. E por incrível que pareça, a principal responsável por isso foi a carne, que teve redução de quase 10%. É interessante também um comportamento no mercado internacional que diminuiu o preço pago pela carne. E quando o mercado internacional abaixa o preço, evidentemente aqui também esse preço tem que cair para fazer com que o mercado absorva aquela quantidade de gado que foi abatido. Na comparação com o dezembro de 2021, quando a cesta básica em Londrina custava R$ 506,13, o aumento nos últimos 12 meses foi de 16%. Com o fim da redução dos impostos nos combustíveis em 31 de dezembro, a expectativa também é de elevação no preço da cesta básica em janeiro de 2023. A expectativa é que nós tenhamos aí um aumento em função tanto do combustível como de programas de transferência de renda com a aprovação desse valor de R$ 600 para o Bolsa Família, que deve trazer também uma pressão de demanda sobre os produtos alimentícios.